Mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar com o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Diz assim, Raul, quer ver? Eu enlouqueço de Deus Chega mais, vai! Chega mais pra eu olhar O seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De pedir mais uma vez De pedir mais uma vez De pedir mais uma vez